Olá, boa tarde, uma ótima quinta-feira pra você, com muita energia positiva, com muito foco, com muita fé em Deus. Obrigada pela sua companhia. Esse daqui é o SBT e você em novo horário. Agora sempre eu tô ligadinha junto com você, ó, meio-dia e cinco, hein? Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. E olha, você que tá em casa pode participar do nosso programa, mandando seu WhatsApp agora, no 17996197821. Já deixa aí gravadinho no seu celular e pode mandar sua mensagem pra gente. Ó, o programa de hoje tá demais, gente. Você gosta de dica de beleza, não gosta? Então fica bem ligadinha, porque hoje nós temos o quadro Viva Bonita. A gente vai falar sobre progressiva, sem formol e também como higienizar corretamente os pincéis, que é importantíssimo na hora de uma make, né? E você que já acompanha o nosso programa durante a semana, já sabe que essa daqui é a Semana Empreendedora. Nós estamos recebendo convidados com histórias fantásticas. E hoje nós vamos conhecer mais a respeito do Shopping Clube da Moda e também sobre os supermercados Rondon e a sua história, lá de Aracatuba. Então começa agora a Semana Empreendedora no SBT e Você. Música Música E aí, quem é aqui no Brasil? Quem não gosta de fazer uma bela comprinha, né? Seja uma compra de roupa, seja uma compra no supermercado e quem não gosta de ser bem atendido. Por isso que a gente vai conversar aqui com a Vânia. Ela é empresária dos supermercados Rondon, uma empresa que já tem 39 anos de tradição em Aracatuba. Bom dia, Vânia. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Que legal, em 39 anos de tradição em Aracatuba, vai completar esse ano, é isso? Vai completar esse ano 39 anos. E como é que começou a história dos supermercados Rondon, que faz sucesso na região de Aracatuba? Já estou sabendo que vai abrir a quarta loja agora, né? Daqui a pouquinho. Como que começou tudo isso? O fundador, como é? Sempre foi da sua família? Sim, sempre foi da minha família. Quem começou o negócio foi o meu avô, que hoje já é falecido, né? O meu pai, o meu tio e a minha avó, com eles naquela época também. Eles trabalhavam no sítio, né? Eles tinham terras arrendadas e resolveram vender algumas coisas que tinham e vim pra cidade. Eles ficaram um ano procurando o que iam fazer, o que iam abrir e acabaram abrindo um bar frango assado, que chamava na época bar frango assado. Trabalharam um tempo lá no bar, depois venderam, ficaram um tempo marretando terrenos, vendendo, comprando, até que decidiram abrir a máquina de arroz, de beneficiar arroz. Aquele primeiro Rondon que fica no bairro Jussara era uma esquininha, uma máquina de beneficiar arroz. Olha só. E o bairro ali era só terra, era um bairro muito afastado. E conforme o bairro foi crescendo um pouquinho e os vendedores iam passando, então eles iam colocando outras coisas pra vender, além do arroz, a granel que eles tinham pra vender. Então macarrão, o extrato de tomate, foi colocando algumas coisas de mercearia. Isso. E só foi crescendo e a cidade foi se desenvolvendo, o bairro ao redor foi se desenvolvendo e o mercado foi crescendo. E aos poucos foi tendo padaria, foi tendo açougue. E essa loja a gente tá agora finalizando a última reforma em 39 anos, porque essa loja nunca parou de ser aumentada e reformada. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E acabou a reforma agora? Tá acabando? Tá no finalzinho. Ainda tem algumas coisas por fora, comunicação visual pra encerrar. Mas tá finalizando. E depois, quando tinham 30 anos, 29 anos de Rondon, nós abrimos a segunda unidade, que foi no Centro Comercial Cobraque. Tá. Nós estamos lá até hoje, a nossa segunda unidade. E esse ano, fizeram três anos, se eu não estiver enganada, são três anos que nós abrimos a loja do Ipanema. A terceira. Que foi a nossa terceira loja. E com a graça de Deus, nós estamos já prospectando uma quarta unidade, que é entre o Ilda e o... Esqueci o nome do outro bairro. O Concórdia. Entre o Ilda e o Concórdia. É uma região onde os clientes pedem muito. A gente tem muito cliente ali, nós não temos um Rondon ali ainda. E nós já estamos prospectando. Temos um terreno ali, prospectando uma nova loja lá. O objetivo é ficar pronta mais ou menos quando essa loja? Ah, eu não posso passar uma data exata ainda, que eu não tenho um cronograma. Muito cru, né? Mas já está de olho ali e o bairro é excelente, né? É, tem muito morador ali, muito cliente antigo, vem crescendo muito. É, uma pergunta curiosa. Você tem fotos de família do primeiro lá, quando era a mercearia ainda? Ou então, o primeiro mercado, assim que ele começou, vocês têm isso no arquivo de vocês? Lá, como máquina de arroz, ainda eu acho que não. Tem algumas da inauguração da primeira, inauguração da padaria, então tem. Bem, mas já bem do comecinho tem algumas fotos, que são fotos de fachada, mas não fotos com a família toda ainda não. Mesmo porque não tinha filho nenhum nascido ainda. Eram só os dois ainda que estavam lá. Eram só os dois, o avô, a avó, as esposas, né? Começando toda essa história, né? Trabalhar em família, hein, Vânia? Como é que é com os seus irmãos, com os pais? Como que é administrar tudo isso dentro de casa? Olha, eu acho muito bom. Obviamente tem seus pormenores, porque como você é família, você não tem formalidades. Isso é muito bom, em contrapartida, em alguns momentos isso pode ser alguma coisa que complique um pouquinho. Mas eu vejo que, de certa forma, todo mundo ali tem a mesma vontade, quer de ver a empresa crescer, quer de trabalhar em prol daquilo. Então, família é família, mas eu não trocaria trabalhar em família por trabalhar fora da família. Eu acho que o ambiente é muito bom e nos últimos anos a gente tem conseguido grandes avanços. Então, eu acho que tá... Que legal. Quem da família trabalha lá mesmo, no dia a dia? Olha, é meu pai e meu tio, as esposas, que é minha mãe e minha tia, eu, minha irmã e minha prima. E tem o nosso primo, que trabalha na agência de publicidade. Todo o marketing do Rondon é feito pela agência dele, mas é feito externo ao Rondon. Mas a família inteira, tá todo mundo envolvido ali. E tem você, sua prima e sua irmã. Minha irmã. E sua mãe. Minha mãe, minha tia, meu pai, meu tio e meu primo. Tô fazendo a conta aqui, tá quase empatado aí, mulheres e homens, né? O Rondon é muito feminino. Se olhar a nível geral, tem muito mais mulher do que homem. Eu ia te perguntar exatamente isso, que a gente sempre comenta aqui no programa, né? A respeito de mulheres em cargos mais bem posicionados dentro das empresas, né? Como que é administrar isso? Eu ia te perguntar se você, como mulher, era uma minoria, né? Dentro da empresa e acabava exercendo algumas funções só. Mas pelo jeito, não. Então, como que é assim? O teu maior desafio, você acha, lidar com o quê? Com colaboradores sendo mulher? Ou você acha que não tem desafio nenhum? Eu acho que o desafio da mulher, ele vem principalmente no começo. Pra você ganhar o teu espaço, talvez pra que as pessoas tenham credibilidade no teu trabalho. Mas não tem fórmula mágica, não tem segredo. É o trabalho de todo dia, é a tua competência, é o espaço que você vai conquistando através do seu trabalho. Então, eu não vejo... É uma empresa que tem muitas mulheres no comando, até na liderança. Em todos os trabalhos, nosso maior... O maior número de colaboradores é... São mulheres, né? Então, eu não vejo isso como uma grande dificuldade, não. Talvez no começo, você precise ganhar o teu espaço. É, exatamente. E assim, você sente algum tipo de preconceito em relação a isso? Quem não te conhece, quem não sabe quem você é ali? Sei lá, até o próprio colaborador, como eu falei, né? Até você impor o seu trabalho, você sentiu que houve um preconceito alguma vez? Ou não? Houve, houve. Quando eu entrei na empresa pra trabalhar efetivamente, porque a gente sempre trabalhou na empresa, mesmo sendo muito novinho, a gente fazia alguns trabalhos, a gente sempre esteve envolvido. Quando eu entrei, de fato, na empresa, entre 18 e 19 anos, é aí que eu falo que eu realmente precisei conquistar meu espaço. Tinha pouca credibilidade, muito jovem. Então, tem muito isso. Será que o que está falando é? Vou confirmar pra ver se é isso mesmo. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão dando credibilidade a você. E aí, eu acho que um trabalho bem feito, você só tende a ganhar com o passar do tempo. Tendo trabalho com ética, com respeito com as pessoas. Então, mas o começo sempre é difícil. O meu comecinho foi difícil, sim. É, eu imagino que seja mesmo. Porque é bem... Todo mundo fala a mesma coisa. A gente já fez várias pautas aqui com várias meninas. E assim, todo mundo diz isso. Que o começo, até você mostrar que você é boa naquilo que você está fazendo, você é julgada. Não tem jeito. E às vezes com o homem isso não acontece tanto, né? Porque o homem, só pela sua característica, às vezes já impõe um pouco mais. E às vezes não é tão competente quanto a gente, né? É, depende muito. Tem mais isso. Engana melhor, né? Não tem jeito. Eu vou te pedir licença um pouquinho, Vânia, que eu quero falar agora do Shopping Iguatemi. Com licença, eu já volto. Ó, gente, criançada está em casa, não é verdade? Então, pra você agitar as férias escolares, o Iguatemi Rio Preto realiza, em parceria com a Faber-Castell, o projeto Férias Pixeladas. É isso aí, uma atração que vai mexer com a imaginação de crianças e adultos por meio da pintura. Dá só uma olhada. O Espaço Cultural Iguatemi, localizado no piso superior do Shopping, se transformou em um verdadeiro ateliê. Tudo para inspirar os pintores mirins. No local, os jovens artistas vão poder pintar os pixpapers, papéis quadriculados com diversas figuras ilustrativas e até quadros com temas alegres e divertidos, como animais, príncipes e princesas. Os desenhos vão surgindo de quadradinho em quadradinho a cada pixelada. Para os clientes que adquirirem produtos Faber-Castell nas lojas Calunga, lojas americanas e livraria leitura do Iguatemi Rio Preto, no valor ou acima de R$ 20,00 e apresentarem o cupom fiscal para o cadastro, ganharão de brinde um estojo de canetinha VaiVem 6 cores. Olha só, vale a pena conferir mesmo, soltar a imaginação da criançada, porque as férias são muito mais bacanas, né? No Iguatemi Rio Preto. Então, aproveita e corre lá conhecer, porque vale muito a pena. E olha, Supermercados Rondon aqui com a gente no SBT e você. Um rápido intervalo e a gente já volta com mais bate-papo. Estamos de volta com o SBT e você. E fala a verdade, como é gostoso cuidar da casa da gente. Não é bom demais? Aí, quando a gente encontra uma loja gigante, que tem tudo o que a gente quer, com preço excelente, melhor ainda, eu estou falando da gigante de Rio Preto. E não só de Rio Preto, viu? São quatro lojas, tem Arassatuba, tem Presidente Prudente também. É a Giga. Você já conhece? Ainda não? Então, está perdendo tempo. O Mário mostra grandes ofertas para a gente. Olha só. Giga, tem tudo para você. Dá uma olhada. Cabide, seis unidades. R$ 2,99 era o preço. Agora, baixou para R$ 1,69. Vem buscar agora. E ela facilita muito mais a sua vida, com certeza. E olha, aqui você vai encontrar esse kit, ó. Com três potes da Bio Vita. Tem várias cores. Dá uma olhada. Várias cores para você. Era R$ 24,99. Agora foi para R$ 17,99. E não para por aí, não. A Giga tem tudo em utensílios domésticos. Tudo para a sua casa. E ainda, para a sua cozinha, para o seu dia a dia, você vai encontrar esse kit com 10 potes da Unijet. Olha, o conjunto de R$ 16,99. O preço abaixou mais ainda. Para R$ 12,99. Quatro lojas para atender você muito bem. Aqui em São José do Rio Preto, você vai encontrar na Bernardino de Campos e também na Voluntário de São Paulo. Você vai encontrar também na 429 da José Fozzi, Presidente Prudente. E na Anitta Garibaldi, no centro de Aracatuba. Aproveita a Giga. Tem tudo para você. Corre. Obrigada, Mário. Tenho certeza que todo mundo vai correr para a loja e aproveitar todas as ofertas. E tem muito mais, gente. A loja é enorme. Você vai adorar passear por lá. Dá uma passadinha na loja mais próxima da sua casa e conheça a Giga. A gigante. Que bom, né? Que a gente tem duas aqui em Rio Preto. Ah, que delícia. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos continuar a nossa conversa falando sobre supermercados Rondon. Que eu estou super interessada nessa história de família. As mulheres no poder. Adoro. Adoro. Dá o pitaquinho em tudo. Vai lá, mexe. E você olha tudo, assim? Ou no dia a dia você acha que não dá tempo? Olhar tudo que eu digo é dar aquela volta na loja, xeretar nos departamentos, mudar, dar aquele toque feminino. Às vezes, ah, sei lá, uma etiquetinha, um não sei o quê, um banner na construção, né? Visual, da própria marca, e aí? Com certeza. É. Eu acho que a mulher no comando, em beleza, né? Perfuma. Isso aí. A gente tem umas imagens muito bacanas pra gente mostrar um pouquinho aí, né? Dos supermercados Rondon, pra você conhecer um pouco da estrutura. Olha só. Essa loja qual é? Essa é do Ipanema, a terceira loja que nós abrimos. A mais nova, né? É uma loja que conta com 40 check-outs. Foi muito projetada. Essa já é a primeira loja, a loja do Jussara. Essa esquininha aí que era a máquina de beneficiar arroz. Olha só. Essa tá passando por reforma. Tá sendo trocado tudo. Gôndola, piso, colocou ar-condicionado. Vai um trocar os check-outs, né? A gente inaugurou o restaurante aí também. A área de alimentação ficou ótima. Então, tá ficando muito bonita. A comunicação visual já tá aprovada. Vai ficar maravilhosa. O pessoal vai se surpreender. É mesmo? Com essa loja. Então, já sabe, hein? Novidades por aí. E é gostoso, né? Quando a gente vai em um lugar pra fazer as compras, a gente se sente à vontade. A gente se sente bem ali onde a gente quer comprar. Além da gente encontrar o que a gente quer, com o preço bom que a gente procura, com a variedade, né? Porque às vezes dá vontade de comer coisa diferente. Com certeza. Então, a gente quer fazer uma comprinha e a gente sabe que indo lá a gente alcança o nosso objetivo, né? A gente economiza e acha o que a gente quer. Isso que é o mais gostoso. Inclusive, quero te falar isso, ó. O slogan de vocês. Qualidade e preço bom. E aí? Como é que é isso? Manter a qualidade e ainda oferecer o preço bom pro cliente? É um trabalho diário e de todo mundo. O mundo envolve todos os departamentos, né? O departamento de compra que vai escolher os produtos, os fornecedores. Assim como o desejo do cliente, o que o cliente quer, o que o cliente procura. Toda a nossa parte de colaboradores, de líderes, gerentes. Porque todo mundo tá envolvido em oferecer pro cliente qualidade no produto, qualidade no atendimento. E o preço bom é pra que a gente atenda o nosso cliente da melhor forma possível. Essa é uma das nossas maiores marcas, né? É uma força muito grande que a gente tem. O compromisso de oferecer sempre o melhor preço pro cliente. Porque o cliente hoje em dia é muito exigente. Não é verdade? Não tem mais aquele cliente que engole qualquer coisa, né? Todo mundo quer agora realmente isso, né? A qualidade com o preço muito bom, né? Não quer nem ser explorado no preço e muito mais levar um produto sem qualidade pra casa. Não é verdade? Então tem que ser pensado. Eu acho que são dois princípios aí do mercado pro dia a dia mesmo, né? Não tem jeito. E me fala mais uma coisa. Como mudou, né? O mercado, a gente olhando assim, lembrando, né? Dos mercados do passado. Hoje em dia, ele é realmente um centro de compras. Concorda comigo? Ele é todo setorizado. E como que é manter isso? Manter a maior quantidade possível, né? De variedade pra que o cliente não precise sair de lá pra encontrar outra coisa. Tem todo um trabalho de retaguarda, né? Então o cliente chega e ele vê a loja abastecida e pronta pra atendê-lo, mas tem muita gente trabalhando por trás disso. Então, desde as compras, de gestão de categorias pra você entender. Muitas vezes a gente faz pesquisas com os clientes também pra entender. De repente a gente quer mudar algo, quer introduzir. Ou fez algo diferente, quer ver a aprovação do cliente. Então tem toda uma parte administrativa por trás disso, pensando e trabalhando pra atender melhor o consumidor. Pra entender o que o consumidor quer. Então é uma união. Não dá pra dizer que é só uma coisa ou só outra. Todo mundo tem teu papel importante. Pra que no final, o cliente saia satisfeito que essa é a ideia. É isso mesmo. A gente quer ir num lugar, a gente quer encontrar tudo, né? O cliente já pensa, já sabe que lá tem. Ah, vamos lá no Rondon, vamos no Rondon porque lá tem. Lá quero isso, vamos lá que lá tem. Então isso que é o bacana, né? E os colaboradores, como é que é? Porque não deve ser fácil não, né? Três lojas enormes desse jeito, né? Pra vocês manterem e assim, manter todo mundo estimulado, feliz, né? Trabalhando bem. Como que é a administração dos colaboradores? Nós temos aproximadamente 1.500 colaboradores. Muita gente. Muita gente, né? Então é um outro desafio pra que você mantenha uma equipe coesa, uma rotatividade menor. Então você vai bolando coisas que vão envolvendo, né? Sempre na possibilidade de premiar as pessoas que acabam sendo merecedoras, pra que você valorize o positivo. A gente procura muito valorizar o comportamento positivo pra que você não fique dando foco naquilo que é negativo. Dessa forma tentando estimular as pessoas a dar o melhor de si. Então tem todo um trabalho de RH por trás disso, tem todo um acompanhamento, treinamento, uma seleção rigorosa. Esse ano foi um ano que eles passaram por treinamento o ano todo. Que legal. Então é muito interessante porque com o passar do tempo você vai colhendo os frutos desse investimento que você vai fazendo e desse acompanhamento com o funcionário. E não é só um funcionário, né? É uma família que tem por trás de cada funcionário, né? Que acaba sendo a responsabilidade de vocês ali, né? Não tem jeito. Com certeza. Muitas vezes a gente fala isso como nós profissionais mesmo, mas nós sabemos que não funciona bem assim. A gente quer separar 100% o profissional do pessoal. E o ser humano não é máquina. Então às vezes o profissional está decaindo, mas é porque o lado pessoal ali está precisando de um ajuste ou vice-versa. Então pessoas são pessoas. E a gente tem que procurar dentro de um supermercado colaboradores que gostem de trabalhar com pessoas. Porque a gente vai estar com o cliente o dia inteiro. Isso é o mais importante. E cliente de todo tipo, né? Sim. E com todos os tipos de dúvidas, né? E tem que ser sanados, né? Não tem jeito. E me conta uma coisa. Como que é a comunicação visual de vocês? Qual é a principal preocupação com isso? Desde a entrada da loja até o slogan, o nome? Olha, a gente tem a preocupação em manter um ambiente limpo. Um ambiente agradável, bonito. Não é uma questão de deixar a loja extremamente sofisticada, porque essa não é a cara do rondom. O rondom é mais acolhedor. Legal. Mas a ideia é que seja bonito, agradável, que as pessoas cheguem e se sintam bem naquele lugar. Legal. E me fala agora o principal desafio nesses 39 anos. Talvez que você não tenha acompanhado, mas para se manter, né? 39 anos no mercado, mantendo essa qualidade, mantendo e construindo toda essa tradição em Arassatuba. Qual você acha que é o principal desafio que vocês não podem descuidar de jeito nenhum? Eu acho que o principal desafio é manter o foco naquele negócio. Porque o empreendedor no Brasil, ele tem muitos motivos para não querer ser empreendedor. Então, primeira característica, ele tem que ser um batalhador, porque tem muitas coisas que acontecem ao redor. Existe a concorrência, que em alguns momentos você pode ter mais dificuldade. Existem as questões tributárias, trabalhistas. Existem uma série de questões que podem ser pedrinhas, né? Mas cada um faz com as pedras aquilo que entende. Alguns constroem castelos com as pedras no caminho, alguns desistem. Então, eu vejo que manter o foco e com a graça de Deus tudo vai dando certo também. Você não pode, nas dificuldades, desistir. Porque senão você não vai. É verdade. Porque as dificuldades são imensas. Em 39 anos dá para um listar várias, momentos que foram mais difíceis. Nós tivemos um momento que não é tão distante assim, que foi o período de inflação. Embora eu fosse muito criança, mas era um período que para as empresas no Brasil era péssimo, né? Então, isso são coisas que a gente tem que não perder o foco e não perder a força de fazer dar certo. Entendi. E vocês devem ter várias histórias lá, né? Devem ter famílias que vão lá já na segunda geração, talvez... Na terceira. Você tem alguma para contar? Tem, tem um monte. Principalmente a loja Jussara, que é uma loja muito antiga. Meu pai e meu tio às vezes falam, né? Nossa, essa pessoa já foi mãe e agora quem está vindo é a terceira geração com ela, ainda como criança, né? Olha, que legal, né? Mas está vindo, tem. É a mesma coisa pensar na gente. Meus avós... É... Depois meus pais se casaram, agora nós estamos lá e os nossos filhos, como crianças, brincando, ainda acompanham a gente. Então, segue na mesma linha com os clientes. Você já falou bastante ponto positivo, mas qual que você acha que é o legado mais positivo que veio de lá dos seus avós, passou pelos seus pais e eles passaram para vocês e vocês vão também passar para frente? Qual que é o princípio da empresa? Honestidade e trabalho. Boa. São as duas coisas. Sem isso nada vai para frente, não é verdade? E os objetivos daqui para frente, Vânia? Vai virar a quarta loja? O que vocês imaginam? Quando você pensa no Rondon lá na frente, você pensa sair de Araçatuba ou vocês gostam mesmo de preencher a região? O que você... Como você enxerga o Rondon daqui a uns anos? Olha, nós somos muito pé no chão. O Rondon vai dando sempre um passo de cada vez. Não tem uma coisa maluca de eu quero ter 20 lojas daqui tantos anos. Não é assim que o Rondon pensa. Então, a gente tem um próximo passo, que é abrir a quarta loja e a partir daí vão tendo outros planejamentos. As cidades ao redor pedem muito. Eu quero um Rondon aqui, eu quero um Rondon ali, tem muitas cidades que pedem. Vou pedir também, vou pedir também, eu quero um Rondon em Rio Preto. Aí sempre a gente fala assim, quem sabe, né? Vamos trabalhando, quem sabe surgem as oportunidades, fica interessante. Mas a princípio é a quarta loja e depois nós vamos planejando, vamos entendendo para onde a gente tem que ir. Muito bem. Te peço licença de novo, vou até ali e já volto me despedir de você. Agora eu quero falar com você que está em casa e tem aquele sonho da casa própria. Gente, esse é um sonho que praticamente todo mundo tem, não é? E como é gostoso quando ele se torna realidade. Melhor ainda se você realiza com a maior construtora do Brasil do seu lado. É, afinal só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Pois é, aqui em Rio Preto não é diferente não. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ela você compra aquele apartamento dos sonhos. Olha, dois dormitórios, condomínio fechado, segurança, lazer completo para a sua família, as crianças podem andar de bicicleta, podem curtir a piscina, tudo isso com segurança. E ainda pode escolher as localizações mais bacanas da cidade. Por exemplo, na região da Represa, se você quiser, também tem MRV. Agora o mais incrível, além das parcelas que cabem no bolso da gente, você ainda leva um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então já sabe, não perca essa chance, bora lá, liga na MRV, 4 mil e 4 nove mil. Eles estão aqui para te ajudar. 4 mil e 4 nove mil, garanta o seu apartamento, aproveita, garanta o seu MRV. Ou se você quiser ficar a par de todos os empreendimentos, é só você acessar mrv.com.br. Ok? E o sonho da casa própria é bem pertinho de você. Eles ajudam, vai lá, fala com eles, vai sair negócio sim, você vai ver só. Vânia, pena que a gente não tem mais tempo no programa, porque eu queria conversar com você muito mais, saber muito mais detalhes de como funciona o supermercado e tudo mais. Mas te agradeço, já foi muito bom você ter vindo aqui com a gente, ficar esse tempo com a gente. Parabéns, espero que você passe para os seus filhos, que seus filhos passem para os seus netos e assim vai, vai e vai, porque é isso que você falou, com fé em Deus, com trabalho, com determinação, não é? E com honestidade, tudo vai para frente. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu estou aqui em nome de toda a diretoria do Rondon, da empresa de forma geral. Pode mandar beijo, pode mandar beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo que está lá no mercado, né? O pessoal está trabalhando. Todo mundo está assistindo a gente, oi! É, com certeza. E eu quero muito agradecer essa oportunidade que vocês, que o SBT Interior nos deu de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre a nossa história. As portas estão abertas, você sabe disso. Muito obrigada, agradecer a todos os nossos clientes, agradecer a Deus. O sucesso é de todo mundo, nunca é de uma pessoa só, as coisas são um conjunto. É isso aí, por isso que vamos para frente e dão certo. Obrigada mesmo, Vânia. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre moda. A gente vai conhecer junto como funciona o Clube da Moda aqui em São José do Rio Preto. O intervalo é rapidinho e eu já volto já já. Meninas, para tudo que agora a gente vai falar de moda. Você já conhece o Shopping Clube da Moda? Ah, eu tenho certeza que você conhece, porque faz sucesso aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho o prazer de conversar agora com o senhor Pedro, ele é empresário proprietário do Clube da Moda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Ainda estou acostumando, boa tarde, bom dia, porque o programa mudou de horário, antes eu falava bom dia, agora tem que falar boa tarde, eu ainda estou acostumando. Obrigada por ter vindo, seu Pedro. Obrigado também. E como eu disse, né, todo mundo já conhece o Clube da Moda aqui em Rio Preto, porque é famoso, né? Há quantos anos já? Dez anos. O Clube da Moda está completando dez anos. Olha só. São dez anos de sucesso absoluto. Dez anos de sucesso absoluto, é isso mesmo. E quantas lojas tem lá no Clube da Moda? Nós temos hoje noventa e nove lojas funcionando. Noventa e nove? Noventa e nove. O nosso projeto é para duzentas e trinta e cinco lojas. Uau! Nós temos noventa e nove funcionando, cinquenta e três lojas prontas para entrar no mercado nos próximos meses. E é isso aí. Eu já ia te perguntar dos objetivos daqui para frente, mas então está aí, o objetivo está bem claro para vocês, que é alcançar esse número de lojas. Exatamente, é. Olha só, um dos primeiros lugares que eu conheci quando eu cheguei aqui em São José do Rio Preto foi o Clube da Moda. Eu já fui lá, já andei, e eu já vi que vocês trabalham especificamente no atacado. É isso, Pedro? No atacado. O nosso objetivo é exatamente atacado. Não podemos vender varejo atacado. Nem se eu quiser ir lá e comprar vinte peças, se eu não tiver um CNPJ, eu não compro com vocês. É isso? Não, isso não está ligado ao número de peças. Está ligado ao propósito de vendermos só para comerciante. Isso, traz a credibilidade para o comerciante, né? Exatamente, é. Porque ele sabe que não vai ter um concorrente à altura que também vai poder comprar lá. Muito bem, e se você que está em casa ainda não conhece o Clube da Moda, a gente vai conhecer junto agora, porque é claro que a gente foi até lá. Dá uma olhada. Tudo começou com... É oriundo da nossa indústria. Nós temos uma atividade industrial na cidade, é uma indústria de confecções, que tem o nome de Rutilã, e ela vai fazer, agora este ano, 67 anos. São quase, são mais de seis décadas de existência da nossa indústria. Foi a primeira indústria de confecção de toda a região de São José do Rio Preto. Isso, há quase 70 anos, essa empresa foi iniciada pelo meu pai. Desde a criação da nossa indústria, há 67 anos atrás, ela sempre atuou no molde familiar. A gente tem que ter... ceder um pouquinho, um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho dali, outro cede um pouquinho dali, e a gente consegue desenvolver. O trabalho em família, ele é bastante produtivo, os resultados são muito positivos. E nós desenvolvemos este negócio e atuamos como lojistas em outros shopping centers de atacado, em outras cidades do país. E tivemos a ideia de trazer este empreendimento para São José do Rio Preto. Eu costumo dizer que meu pai é um homem que sempre foi apaixonado por São José do Rio Preto. Ele não é daqui, ele é oriundo do estado da Bahia, chegou aqui na década de 50, foi acolhido por Rio Preto, e ele tem uma gratidão muito grande pela cidade. E houve essa ideia de implantar este negócio. E nós implantamos este negócio, esse ano completamos 10 anos, foi inaugurado em 2006, 2 de outubro de 2006. E com isso nós conseguimos levar o nome de São José do Rio Preto para vários estados brasileiros. Nós recebemos aqui, mensalmente, mais de 3.500 compradores que vêm de nove estados brasileiros. São lojistas de mais de 2.000 cidades que vêm a São José do Rio Preto abastecer os seus negócios dentro do nosso empreendimento. A loja aqui, ela não tem um custo acrescido por ela estar estabelecida num shopping, ela vende por um preço de fábrica. Então o comerciante que compra no nosso empreendimento, ele tem, além da variedade de opções de produtos, dessa gama de produtos que eu lhe disse, nós atingimos a todos os setores do ramo de vestuário, ele ainda tem a condição e a possibilidade de comprar de lojas de fábrica, pagar o preço do fabricante. Então isso gera para ele uma vantagem bastante positiva na hora de comercializar o produto no seu estabelecimento. Tenho aqui fabricantes de roupas, em geral, a moda feminina, a moda infantil, o jeans, tamanhos plus size, o setor de folheados, de semijóia, de bijuterias, de lingerie infantil, calçados. Nós atendemos aqui a todos os segmentos que envolvem o setor de vestuário. A nossa intenção é até 2018 concluirmos o nosso projeto de 200 lojas. Com isso, nós temos a intenção de trazer aqui clientes de todo o país. Uau, que bela estrutura, hein, seu Pedro? Completíssima, né? Completíssima, sim. E quem falou com a gente aí no vídeo foi o Irã. O Irã. Seu filho. Meu filho. E além do Irã? Tem o Leonardo e a Adriana. E o Leonardo e a Adriana também trabalham lá? Trabalham. A Adriana tem uma empresa muito forte em São José do Rio Preto. A Bebela tem lojas em Paraná, tem lojas em São Paulo. Na realidade, eles têm 12 lojas. Olha só. Esparramada por aí. Tá. Então, já é empresária também. Já é empresária. Além do Clube da Moda, ela... Empresária forte. Olha, que beleza. Que orgulho, né? Forte. E como que é trabalhar em família, seu Pedro? Ter os filhos junto com o senhor lá no Clube da Moda? O que você tenta? O que eu acabei de conversar aqui dos supermercados Rondon também, que é outra empresa familiar. Qual é o principal princípio, né? Que você passa para eles para sempre se manter? Na realidade, a gente pretende e mantém a família unida. E, de certa forma, eu até sabotei meus filhos. Meus filhos estudavam fora e eu criei uma condição para que eles retornassem para São José do Rio Preto para que a gente ficasse junto e fizesse esse empreendimento que nós estamos fazendo de forma sólida e junto e de forma familiar. Olha que beleza. Foi uma boa chantagem, então. Foi uma boa chantagem. Em nome do amor e da união da família. Foi uma chantagem. A Herói está aqui escondida, ele não quer participar, mas ele está aqui, ele está concordando lá com a gente. E me diga uma coisa, como falaram ali, como o Herói falou para a gente no vídeo, mais de 3.500 pessoas, né? Todo o Brasil vem aí visitar o Clube da Moda. Como que é atender todo esse público que vem de tão longe? Olha, existe um grupo de empresas que transporta essas pessoas para São José do Rio Preto. Certo. Ele tem a denominação de guia. É um guia empresarial. Então, eles fazem caravanas de ônibus, de van e trazem para São José do Rio Preto. E aqui nós recebemos esse grupo de pessoas. E trabalhamos dessa forma, trazendo semanalmente um número de clientes muito grande. Olha só. Na realidade, nós estamos atendendo hoje cerca de 4 mil cidades brasileiras. É muita gente. É, é muita gente. Nós não atendemos e não temos preocupação apenas de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Porque nós entendemos que atravessar São Paulo para São José do Rio Preto não é uma tarefa muito fácil. Porque São Paulo tem uma estrutura e atende de forma mundial. Sim. Então, nós não nos preocupamos com isso. De vez em quando, a gente atende alguns clientes dessa região. Tá. Mas não veio ao Rio Preto porque nós trouxemos. Eles vieram porque o Rio Preto é uma cidade que tem um suporte médico muito importante. E outras estruturas que são São José do Rio Preto. Então, eles vêm com outros objetivos, mas termina passando pelo Clube da Moda, que nós recebemos com muito carinho e com muita atenção. E daí, quem passa pela primeira vez, volta. Ah, retorna, retorna. Por causa disso, porque encontra um preço bom, né? Para revenda. É, nós temos preço bom, temos uma variedade de moda muito grande. Temos bijuteria, temos lingerie, temos calçados. Então, é uma variedade muito grande. Quem precisa comprar para revender, o Clube da Moda é um local. Excelente lugar. E não só por isso, né, seu Pedro. É a preocupação que vocês têm, como você disse, em acolher essas pessoas, né? Não é só o transporte que vocês têm. Vocês têm toda essa parte lá, né? Quando essa pessoa chega de hospedagem, de restaurante e de uma estrutura para que a pessoa não torne essa viagem cansativa, e sim prazerosa, né? Prazerosa. Olha, nós fazemos treinamento com os nossos funcionários, fazemos treinamento com os funcionários das lojas, objetivando sempre atender de forma boa. deixando o cliente com vontade de retornar ao nosso empreendimento. Isso acontece sempre. Nós temos isso como objetivo. É, porque quando a gente vai num lugar que a gente gosta, é o que eu disse agora, do mercado também. A gente volta. A gente encontra o que a gente quer, encontra o preço bom, encontra o atendimento, a variedade, né? A variedade. É enorme, né? A variedade é muito grande. Nossa, que legal. Que bacana. E me conta uma coisa. Como começou? Vocês já eram do ramo têxtil? Olha, o Clube da Moda, ela começou com... Nós temos uma indústria, que chama-se Rutilã. Foi a primeira indústria instalada em São José do Rio Preto. Ela tem 67 anos de funcionamento. Naquela época que nós instalamos a Rutilã, não havia roupa pronta. Era alfaiate e costureira. Então, nós tivemos um contato com a Ródia, e a Ródia nos orientou para que instalasse em São José do Rio Preto uma confecção. E nós fizemos a Rutilã. Era... Tinha uma fábrica de... Ainda tem uma fábrica de short em Matão. E de lá pra cá não tinha nada. Era só mesmo costureira e alfaiate. E nós começamos com a confecção. Ela já tem 67 anos. E estamos com ela ainda até hoje. E a Rutilã é quem construiu o Clube da Moda. Ela expandiu e desenvolveu o Clube da Moda. Muito bem. E falando em moda, mais do que a experiência que vocês têm diária ali com a moda, muda muito, né, seu Pedro? A moda muda muito, né? Como que é atender toda essa exigência de todos os estados, né? Porque às vezes tem uma mudança de estilo, mudança de estação. E como que é se adaptar para todo mundo sair do Clube da Moda satisfeito? Nós temos uma funcionária, uma estilista, que ela nos orienta bastante. Nós temos pessoas da família que viajam muito para o exterior. E traz de lá o que está havendo em termos de novidade da moda. E é assim que nós desenvolvemos a nossa moda. Essa nossa estilista, ela é uma funcionária muito competente. Ela viaja muito e traz as ideias que ela encontra no mercado mundial e traz para a gente. Na realidade, o grande mercado de confecção, ele é dominado pelo coreano. O coreano é quem determina o que vai existir em termos de moda. Em termos de cores, em termos de estamparia, em termos de tecidos lisos. A qualidade do tecido, eles têm uma capacidade muito grande de produzir tecido, tanto tecido sintético quanto tecido de algodão. Nós temos o segmento de jeans, que é um segmento muito forte. Nunca sai de moda, né? O jeans domina o mercado, ao ponto em que deixa a mulher satisfeita e é capaz de chegar numa solenidade, ter dez mulheres vestidas com jeans e elas não se incomodarem. É isso aí, a gente gosta. O jeans é muito forte. Que gostoso, né? Agora, assim, eu não gosto muito de falar em crise. Eu acho que a gente não pode levantar o negativo, não é, seu Pedro? Mas, todo mundo falando aí, o que o senhor acha? Tem que ser positivo nesse momento e conseguir criar para manter o cliente fiel? Olha, na realidade, a crise que nós estamos atravessando é uma crise política. Só que, e muito forte. Só que ela está atingindo o processo de economia. Mas, ela, na realidade, é mesmo uma crise política. Passada a crise política, eu acredito que o Brasil deslancha, volta ao seu desenvolvimento. Nós estamos num país muito forte, tem uma agricultura muito forte, um agronegócio muito forte e que ele é capaz até de sustentar o nosso desenvolvimento. É o agronegócio. Então, passada essa crise política, nós esperamos que isso passe agora, nos próximos meses, eu acho que a gente retoma o nosso desenvolvimento. Temos um empresariado muito forte, temos uma indústria forte e acho eu, penso eu, que o setor capaz de redesenvolver o país é o setor industrial. E isso está sendo preparado. Ah, graças a Deus. Tomara, né? Tomara. Tomara. E voltando a falar em moda, vocês sempre fazem coleções novas? Eu sei que tem uma aí saindo do forno em agosto, é isso mesmo? É, nós temos três coleções por ano. Nós temos inverno, verão e alto verão. E isso aí é feito nas épocas certas. Antigamente, nós tínhamos isso muito bem definido. O verão era verão, o inverno era inverno e o alto verão é um segmento do verão. Aqui é sempre alto verão, né? É, hoje, hoje é um pouquinho, está um pouquinho tumultuado, o tempo mudou. Hoje chove em determinados lugares de forma diferente, faz frio de forma diferente. Nós estamos em julho, passando frio. Isso nunca houve na nossa região. O nosso frio aqui era em fevereiro, e no máximo ia até março. Nós estamos em julho. Tem que lançar a coleção todo mês, então. Tem que lançar todos os meses. Tem que seguir essa situação das estações, né? Que elas não estão mais bem definidas, né? Não, é uma luta. Por isso que tem que ter de tudo sempre. A gente nunca sabe o que o cliente está buscando. E não é somente na nossa região e nem somente no Brasil. Nós estamos vendo, por exemplo, agora a China está inundada. Hoje, eu vi pelo noticiário, a China inundada. Isso foi um negócio assim que nem se podia prever. É o planeta, né? Exato. É o planeta, tá? Problemas com o planeta. Uma transformação muito grande. Seu Pedro, muito obrigada por ter vindo. Gostei muito de ter conversado com o senhor. Parabéns, viu? Pelo negócio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom, viu? Estou à disposição. E sucesso, 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 sucesso para vocês todos, viu, Irã? Obrigada por terem vindo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de maquiagem. A gente vai falar de cabelo. É, lógico. Tem o nosso quadro Viva Bonita. E a gente encerra agora, aqui nesse bloco, a nossa Semana Empreendedora. É, mas antes de começar o quarto bloco, eu quero falar com você. Quero te dar um recado. Você, por um acaso, é uma pessoa apaixonada? Você não é, não? É só com I? Agora você vai ser com E também. Apaixonada. Porque a Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficente para arrecadar fundos para manter a entidade. Será no próximo dia 31 de julho, um domingo, a partir das 10 horas da manhã. E o convite custa só R$ 50,00 e o evento será na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, para quem quer ajudar um pouco mais, também pode fazer doação de gado para venda no leilão ou doações em dinheiro. Pode depositar nessa conta que você está vendo aqui embaixo, tá? Você pode saber mais acessando o site apaibirigui.com E você pode ser dono de itens preciosos como esses que eu vou te mostrar agora. Dá só uma olhadinha. Um lindo collections book contando toda a trajetória do rei Roberto Carlos. Gente, tem CD autografado por ele. Mais uma coletânea de DVDs nessa caixa linda que você está vendo. Tem todos os CDs, todos os DVDs para você que é fã. Tem também o violão autografado pela rainha Ivete Sangalo. Tem também autografado pelo embaixador das APAES, o Daniel. E também o violão do Wesley Safadão autografado. Gostou dos itens? Então já pensou você ser um apaixonado e possuir um deles? Agora você pode sim, ó. Vamos lá, vamos ajudar. É uma boa causa. Entre agora no site www.apaibirigui.com Na aba leilões e dê o seu lance agora. Aproveite. Gostou dos itens? Então acesse agora. Apaibirigui.com Além de você poder ter um desses itens na sua casa, você vai ajudar quem precisa. E se quiser também pode depositar na conta que está aqui embaixo. Ok? Vamos fazer o bem, né gente? É época de fazer o bem. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com Dica de Beleza para você no SBT e Você. Nada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu estava procurando É isso aí. Você que está ligadinho aqui no nosso SBT e Você. É claro que você não vai perder a nossa Dica de Beleza, né? Porque hoje nós temos o quadro Viva Bonita. E sabe o que a gente vai falar? A respeito da progressiva. Você tem progressiva no seu cabelo? Você costuma fazer sempre a progressiva? E você já parou para pensar na história do formol? É, então a gente tem que pensar sempre, viu? É sobre isso que a Wanda vai falar com a gente. E também, você que gosta de fazer maquiagem, você vai saber como higienizar os seus pincéis certinho. Porque isso é importantíssimo, viu? Porque restinho de maquiagem no pincel não é legal. Agora você fica com o nosso quadro Viva Bonita. Boa tarde, Mira. Hoje nós vamos se tratar de um assunto importantíssimo. Escova progressiva. Só que aqui no salão, claro que sem formol. Nós vamos apresentar dois cabelos. Um, para quem quer aquela coisa lisa, mais verniz, mais liso mesmo. Segundo, cabelo cacheado. Amo meu cacho, mas odeio meu frizz. E tudo isso, gente, sem formol, zero formol. Vocês vão ver que lindos os cabelos. E você, Lívia? Eu vou falar sobre higienização dos pincéis de maquiagem. As pessoas, às vezes, não dão a devida importância. Mas, gente, é essencial ter os pincéis limpos. E eu vou ensinar vocês a lavar. Vamos dar uma espiada? Tô aqui com a Natália já, prontinha, pra nós começarmos o processo de desinchar esse cabelo, alinhar esse cabelo. A gente vai usar um produto que ele é a base de ácido glicólico. O ácido glicólico, todo mundo já deve conhecer. É aquele rejuvenescimento facial. Ele vai promover esse mesmo rejuvenescimento nos fios. E ácido lático. O ácido lático, ele hidrata e retém a umidade. Essa escova, ela vai fazer um alinhamento, né, no fio, com os radicais livres. Vai evitar o desbotamento da cor. E vai evitar o efeito do cabelo esticado, com a aparência de cabelo alisado. A gente vai começar o trabalho e já já a gente mostra o resultado. Essa é a Dani, a nossa segunda modelo. A Dani tem um cabelo cacheado. Normalmente quem tem cabelo cacheado como o meu, como o da Dani, como o da Lili, do que a gente sofre? Aquele frizz indesejado, aquele volume chato. Pra isso, a gente tem um produto maravilhoso. A base de ácido hialurônico e um blend de óleos. O que ele vai fazer, Lili? Ele vai evitar a perda de proteínas, né, remodelando o cacho dela. Tirando só o indesejado. Ela não vai perder a forma. Ela vai valorizar a forma dos cachos. É isso que vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre higienização dos pincéis de maquiagem. Você que usa em casa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não lembram de lavar ele com frequência. Eu indico usar um higienizador de pincéis, que é um sprayzinho que você passa, pode passar numa toalha, num papel, toalha e limpar, esfregar o pincel. Não vai ficar super limpinho, mas como a gente vai lavar uma vez na semana, não tem problema. Eu vou pegar o pincel. Esse aqui é de base. Vou molhar ele. Não pode ser água muito quente. E a primeira coisa, o primeiro produto que eu vou usar vai ser um sabonete bactericida. Então a gente esfrega o pincel com cuidado. Um material que pode ajudar muito também são essas escovinhas, ó. Você pode prender ela entre os dedos e esfregar o pincel. E aí eu vou enxaguar novamente. Muitas vezes fica acumulado aqui dentro do pincel. Então eu vou aplicar o sabão de novo, bem aqui dentro. E com uma escova de dente, eu vou esfregar aqui por dentro. Também, gente, com muita suavidade. Sempre. Então, ó, tirei bem o excesso. E vou deixar ele secando aqui, por enquanto. Para finalizar essa higienização, a gente vai usar mais duas coisinhas. A primeira é essa misturinha de detergente diluído em água. Então eu vou pegar um borrifador com essa mistura e vou borrifar nas cerdas do pincel. E o segundo produto que a gente vai usar é o álcool 70. Mesma coisa. A gente borrifa na cerdas e a gente vai deixar agir por 10 minutos. Vai deixar isso aqui e aí vamos enxaguar tudo de novo. 10 minutos se passaram e agora a gente vai enxaguar os pincéis. E coloca no cabide para secar. Um cabide feito especialmente para secar pincéis. Meninas lindas, finalizadas. Lívia, o que você achou? As gatas, né? Muito lindas. E é super prático, gente. Super prático, gente. Acordou, lavou, bateu. No máximo um arzinho e é isso. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais novidades. Fiquem com a gente na semana que vem, tá bom? Beijão. Gente, esse look lindo é da culote que mais uma vez trouxe essas roupas bárbaras para a gente vestir, né, Lívia? Tudo lindo, né? Muito lindo, adorei. Calça de vinho, saia de franja. Tamo gata. Eita, quadro bonito dessas meninas, não é verdade? Cada dica interessante, né? Adorei, Lívia, o negocinho lá de pôr na mão, a buchinha. Bem legal mesmo, viu? Aquilo lá é prático mesmo. A gente tem que sempre pensar nisso, não é verdade? E sempre manter higienizado tudo. E na hora de pôr o cabelinho na mão de alguém, tem que realmente confiar também. E perguntar, viu? Saber, falar, ó, você usa isso? Você usa aquilo? É, não pode chegar falando faz o que você quiser, não, porque realmente a gente tem que ir num lugar profissional, não é? Como elas, por exemplo. Bom, vamos lá, quero mandar beijo da Miri. A gente tá falando de beleza. E eu não sei se você reparou, mas hoje a minha maquiagem tá mais forte, eu estou com os contornos do meu rosto um pouco assim, mais definidos, vamos dizer assim. Tudo isso graças a super profissional Gisele Manela. Ela é uma maquiadora excelente. Olha, você que tá em casa e precisa de uma maquiadora, anota o telefone dela, tá aqui no vídeo, olha, é o 17997122601. Gisele Manela, pra qualquer tipo de evento, até pra uma make no dia a dia, não é só pra televisão, não, viu? Casamento, aniversário, você pode contar com ela porque ela é muito profissional, tá sempre se especializando e com certeza você vai gostar muito. Anota aí. Mais beijo da Mira. Quero aqui falar com o pessoal de Guararapes, é o Lourival também, gente de Mirassol, é o Bruno. Beijo pra você, Bruno. Muita gente mandando beijo. Guiomar também, pra mãe dele. Um beijo pra mãe do Guiomar. Pra Ana Clara Salgado de Birigui, também pro Juninho Damas de Rio Preto. E um beijo especial pra você que tá em casa, ó. Um beijo da Mira. Bem gostoso. Fique com Deus, sabe por quê? Amanhã é sexta-feira. E é lógico que eu tô aqui, meio dia e cinco, esperando por você, sempre com um assunto mais interessante que o outro. É a nossa semana empreendedora. Amanhã tem mais histórias de vida, viu? Você vai adorar. Um beijo grande, se cuida, juízo na cachola e até amanhã. Beijo. Fica com Deus. Tchau.